Fala galera do Tecnobrazuca, novamente Ed Oliveira pra vocês com mais um vídeo muito especial Hoje trazendo o rei dos flagships Android, o Android top de linha mais vendido do mundo Tá com uma nova versão e eu trago pra vocês hoje o Galaxy S9 Plus com exclusividade aqui no Tecnobrazuca Não esquece de deixar teu curtir, não esquece de compartilhar o vídeo e assinar o canal Vamos ver se a gente chega até 30 mil inscritos até o final do mês Apoiem o canal, incentivem que eu vou trazer mais coisas legais como essa, tá bom gente? Então vamos lá, esse é o S9 Plus de cor Lilac Purple Ele também tem uma cor azul e uma cor preta Esse Purple é o roxo, né? Um Lilac, eu não sei qual é a tradução exatamente É a versão de 64GB, essa é a cor nova Eu comprei o Galaxy S9 Plus nos Estados Unidos Comprei em pré-venda, recebi ele dia 14 de março agora Mas ele lançou oficialmente dia 16 de março Você já pode comprar ele desbloqueado como esse Você tá vendo na caixa, Unlocked, lá na Best Buy e também pedir pela internet Você vê que a caixa é uma caixa realmente muito bem feita Uma caixa que tem um material bem duro e é uma caixa que é igual ao do ano passado Tá? Então é uma caixa que faz jus ali a um top de linha, um flagship que custa 900 dólares Que é esse S9 Plus, você vê no detalhe aí já a nova cor Mas vamos deixar ele um pouquinho de lado para eu mostrar as entranhas da caixa Quais são os acessórios que a Samsung inclui E mais uma vez a Samsung inclui o adaptador USB, né? Você pode transferir arquivos por ele, é o USB on the go Enfim, você pode até botar um pendrive nele e fazer várias coisas Como transferir arquivos de um celular para o outro Você tem um carregador rápido, mais uma vez se fazendo presente aqui O carregador incluído, muito legal da parte da Samsung Você tem o cabo USB para o USB-C Desse modo você pode ligar o seu Galaxy S9 Plus no seu computador Você também tem o fone da AKG, mais uma vez incluído Um fone muito legal Fone que está aí acima da média dos fones de ouvido que acompanham outros telefones E você tem também essa borrachinha que é a borracha substitutiva do fone que você vai usar Você tem ali o removedor do SIM card nessa caixinha que vem dentro E dentro da caixinha vem os manuais de instruções, né? Você tem ali um guia de referência rápida Você tem outras coisas como dicas de como você cuidar bem no seu telefone Enfim, isso aqui é mais para quem é iniciante aí na linha Galaxy S Para quem é iniciante no Android, bem legal que a Samsung inclui isso Então vamos recapitular Carregador rápido Você também tem o cabo USB para o USB-C Tem o fone de ouvido AKG Você também tem os manuais de instruções Você também tem o carregador, desculpa, o adaptador USB on the go As borrachinhas do fone de ouvido E o removedor de SIM card Então vamos lá remover o plástico, bem legal Ele já foi manuseado, obviamente, pessoal Tem que passar no aeroporto com ele para não ter problema na alfândega E olha só essa nova cor, que é o roxo, o Lilac Purple É o roxo, a nova cor Então se você quiser dizer que tem um novo Galaxy S Você compra nessa cor porque afinal de contas ele parece muito com a versão do Galaxy S8 Na verdade eles são praticamente idênticos Um dos motivos, uma das diferenças é essa nova disposição da câmera E também do sensor de digitais como veremos daqui a pouco Então vamos iniciar ele aqui Você tem a animação da Samsung Galaxy S9 Plus Esse S9 Plus que eu tenho, ele tem o Snapdragon 845 Estou muito curioso para ver qual vai ser a versão que vem no Brasil Geralmente vem o Exynos E você vê que eu selecionei o português E esse português, eu fiquei na dúvida se era do Brasil, se era de Portugal Eu acho que é o português brasileiro, tá bom, gente? Não tinha ali qual... é identificado qual era o português Mas eu acredito que seja o português brasileiro pelo pouco que eu já usei de telefone Aqui você tem a configuração da leitura inteligente É um nome dado aí, esse novo método de desbloquear o telefone Você faz uma combinação da sua foto, o celular faz um registro do seu rosto Como você vai ver daqui a pouco E você pode também fazer a leitura da íris Então o celular utiliza esses dois recursos para desbloquear Então parece ser muito rápido, você pode ver que eu configurei rapidamente Agora é a vez de configurar a íris Você aproxima o telefone ali na direção dos seus olhos E o celular vai capturar, então, a íris e vai desbloquear bem rapidamente Como eu vou mostrar daqui a pouco Você pode instalar esses aplicativos E você também pode, eu até recomendo Você fazer uma conta da Samsung Para você utilizar esses serviços de Samsung São bem legais, Samsung Cloud, Bixby Os temas Samsung Buscar meu telefone é muito bom Caso você perca o telefone ou seja roubado Enfim, tem muitas coisas legais Que você pode fazer quando você faz uma conta Samsung E aí está então Android 8.0 com o Samsung Experience por cima Não vejo muita diferença aqui na interface de usuário Para o Galaxy S8 Eu vou inclusive tratar disso nos meus próximos vídeos Se vale a pena você trocar do S8 para o S9 Então essa versão do S9 Plus tem 6 GB de RAM E 64 GB de memória Não vi uma memória de 128 GB ainda Você viu que vem pouco bloatware Vem poucos aplicativos instalados Finalmente a Samsung parece que aprendeu A não ficar enfiando um bando de aplicativo Que a gente não vai usar Você vê no detalhe também A nova interface da câmera É uma interface que lembra lá A interface, o jeito que você utiliza Lembra a interface lá do iOS Você vê aqui a barra de notificações Também bem parecida com o modelo passado do S8 Vale lembrar que o S8 em alguns lugares Em muitos lugares na verdade Nem foi atualizado para o Android 8 Então ele tem esse visual muito parecido Eu vou mexer no S8 para saber quais são as diferenças Mais uma vez você vê no detalhe Então a câmera agora é uma câmera dupla O S8 Plus tinha uma câmera somente E o S9 também tem só uma câmera Que é a câmera com abertura variável Como eu vou mostrar daqui a pouco Olha só pessoal Na parte de baixo a Samsung manteve A entrada para fones de ouvido Você tem a entrada USB-C E também tem a nova disposição do alto-falante Antes ele estava ali com os furinhos Era diferente o desenho dele Você tem do lado direito somente o botão Power Button Você vê que a moldura ali de metal É uma moldura que acompanha a cor da traseira do aparelho Na parte de cima temos a entrada do SIM card Essa versão americana tem somente um SIM card Não sei se a versão brasileira vai ter dois E do lado esquerdo então Você tem o controle de volume E aquele botão isolado é o botão Bixby Da assistente virtual da Samsung Olha no detalhe Ele é muito bonito galera Eu gostei muito dessa cor É uma cor que talvez te confunda com LGBT Mas é uma cor bem bonita E recomendo Então vou mostrar para vocês aqui Como funciona a tal da leitura Inteligente Eu desbloqueio inteligente Você vê que eu travo o aparelho Destravo muito rapidamente ali em vários ângulos Foi um teste muito rápido Mas até onde eu testei Funcionou muito bem Seja pela íris Seja pela face E olha só a abertura variável Que é uma das novidades desse aparelho pessoal Você vê no detalhe ali a lente Abrindo e fechando A abertura quanto mais aberta ela fica F1.5 E quanto mais Quando ela fecha ela fica F2.4 Então essa dupla abertura aí Que vai controlar a entrada de luz na sua câmera Olha só Essa é a abertura F1.5 E a outra foto que eu vou tirar É uma abertura F2.4 Quando você tem muita luz Você vai usar o F2.4 E quando você tem pouca luz Você vai usar o F1.5 Eu vou explicar para vocês direitinho E vou testar para saber Se isso não é só um truque da Samsung A Samsung diz que é uma câmera revolucionária E de fato é bem legal ter esse controle de abertura No telefone como tem máquinas profissionais Aqui galera Esse é um negócio divertido Que a Samsung inseriu aqui Na verdade é uma lezeira Que é o Emoji AR Você tira uma foto sua ali Faz uma selfie E o celular vai fazer um bonequinho seu ali Animado Um boneco em realidade aumentada Sei lá como a gente pode falar isso Então você escolhe direitinho as características Os óculos, a face, o cabelo, roupa E você tem um boneco Nem achei muito parecido comigo Você vê que eu vou utilizar agora o boneco para falar Então pessoal Criei o meu Emoji AR E olha só Eu estou nessa posição de perfil E o celular está imitando a minha posição Vamos ver se ele captura o braço Não faz a captura dos braços não Ai 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 Isso aqui vai ser mania aí Na galera viu Vai ter muito Emoji AR aí No Whatsapp Pode esperar O S9 Plus tem agora um sonho estéreo Que sai pela frente E pela parte de baixo Confere só Então é isso galera Esse foi um rápido unboxing Para mostrar para vocês O Galaxy S9 Plus Esse aparelho da Samsung Que é um update da versão Do S8 Do S8 Plus A gente tem poucas mudanças E resta saber Se essas mudanças são suficientes Para um upgrade Eu acho que desde logo Se você tem o S8 Não vale a pena você fazer A migração para o S9 Então galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece de ajudar o canal Tecnobrasil Para crescer Dá uma força aí Esse vídeo aqui foi exclusivo para vocês Um grande abraço E até a próxima